Faltará o alimento, esse que está no salvo, o fim de Deus Por muitas vezes Jesus tem te guardado, e te ajudará pra ver você, amém Faltará o alimento, esse que vem lá na coração, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, esse que vem lá na coração, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, esse que vem lá na coração, com coragem, vai dançando pelo papel E se a extremidade te atacar, querendo as suas forças acabar Jesus que eu defensor nos crentes, você foi criado, eu sei apurar Cristo é o forte da igreja, na batalha é o nosso capitão É a nossa garantia de vitória, é a porta que nos leva a ciência Faltará o alimento, esse que vem lá na coração, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel Faltará o alimento, com coragem, vai dançando pelo papel